Há uma fala de Ramana Maharshi que aponta bem para isso que nós colocamos na primeira parte desse áudio sobre o descondicionamento espiritual, religioso, em que ele diz o seguinte Para as massas, todos os credos não passam de uma introdução à real verdade do ser As religiões não são necessariamente a mais alta expressão ou a mais alta sabedoria de seus fundadores considerando as épocas em que eles viveram, inclusive a capacidade mental do povo A mais alta sabedoria é por demais sutil para a maioria das mentes de modo que todo o esquema sobre o mundo, os deuses, os corpos, a evolução, etc não deve ser rejeitado porque o povo parece achar mais fácil e preferível acreditar em todas essas coisas do que crer na mais simples verdade cuja realidade é uma só Ser Dessa maneira, consequentemente, a reencarnação, os planos astrais, a sobrevivência depois da morte, etc Se tornam verdades, embora apenas do ponto de vista inferior Do mais alto ponto de vista, ou seja, do real ser Todo o resto desaparece como ilusório E somente a realidade permanece Continua ele Um cristão comum fica satisfeito somente quando lhe falam que Deus está em algum lugar longínquo no céu E não para que seja encontrado por nós mesmos exclusivamente E que somente o Cristo conhecia a Deus E que somente o Cristo pode salvar-nos Por essa razão, quando Jesus afirma uma simples verdade Que o reino do céu está dentro de nós O cristão não está satisfeito E procura dar interpretações muito afastadas daquela afirmação Somente a mente madura pode aprender uma simples verdade em toda a sua nudez Então veja, essa fala de Ramana Ela acaba fortalecendo isso que nós fomos percebendo em nosso processo de descondicionamento Que vai ocorrendo naturalmente No início mesmo, como a mente é fraca demais É infantil demais Nunca exercitou a questão da observação passiva não reativa Ela despertou para essa observação E ela não sabe nada sobre si mesma É completamente analfabeta de si mesma Essas escolas, os sistemas de crença organizada Acabam sendo o pré-primário dessa mente Depois vem já uma escola um pouquinho superior Que são as escolas místicas, esotéricas Os grupos de autoajuda Que realmente preparam o indivíduo nesse processo de descondicionamento E nesse processo de descondicionamento O indivíduo vai percebendo inclusive a limitação também dessas escolas E naturalmente ele acaba partindo para a carreira solo Ele acaba percebendo que ele não pode ficar refém Da limitação da consciência coletiva desses ambientes Ele sente a necessidade de algo mais Ele começa a ver, devido ao processo de descondicionamento Que a resposta libertária não vai estar em nenhuma situação externa Porque essa resposta libertária tem que ocorrer dentro dele Então para que possa ocorrer Ele também tem que se libertar de toda doação psicológica de fora Que por mais bela que seja E por melhor que tenha sido a prática e a observância delas Não apresentou ao indivíduo essa liberdade de ser que ele tanto anseia Então nessa infância do autoconhecimento Do funcionamento da própria mente A adoração de ídolos, mantras, sílabas sagradas Rituais, sistemas, programações Elas são funcionais para manter o indivíduo Sem que ele caia numa derrocada mental e emocional Aí possa fazer alguma loucura Mantenha o indivíduo Mantenha a pessoalidade Dá uma pulida no ego Mas tudo isso mantém o indivíduo No estudo de doações psicológicas de terceiros No pensamento de terceiros E que muitos desses pensamentos nem apontam diretamente Para o conhecimento da própria mente Do próprio funcionamento mental e emocional Então um pouco mais maturado Mais maduro O indivíduo percebe que ele precisa estudar Não o pensamento do outro Mas sim o mecanismo do próprio pensamento Que é de onde parte toda a manifestação de inquietude Então é natural que no início do processo Nessa fase mais infantil do processo de descondicionamento O indivíduo realmente precise dessas muletas psicológicas Mas como algumas tradições como o próprio cristianismo coloca O indivíduo tem que largar as muletas Tomar o leito dele lá onde ele está deitado E sair em carreira solo aí Porque é só essa fé dele mesmo Nele mesmo que vai poder salvar ele Dessa ilusão compartilhada Que cria e mantém a ideia de uma pessoa Separada das demais pessoas Com um mundo objetivado Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí vai Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? 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 E aí